Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é Mestre Spider diretamente do canal Hora Vaga Porque se está com Hora Vaga, está no canal certo, galerinha, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Já lhe convido, você que concorda, que gosta da série Pokémon Trading Card Game, deixa o seu like E se ainda não é inscrito no canal, é o primeiro vídeo que você está assistindo o canal Se inscreve no canal e acompanha todos os nossos vídeos Lembrando que nós temos antes desse mais de 280 vídeos para vocês assistirem Tem mais de Minecraft, tem mais de Pokémon TCG Então só depende de vocês Bom galera, e o vídeo hoje é um pouco parecido com o de sempre, porém nós vamos abrir hoje, cara Eu consegui com muita batalha, muita coisa, eu consegui conquistar um card Um card para incrementar no meu deck Então vamos logo editar o nosso deck Eu já andei mexendo nele, eu tirei algumas cartas que não estavam me servindo muito Ou cartas que não eram tão legais Deixa eu chegar aqui no tipo de energia lutador Vocês viram o meu Mega... Mega Rayquaza X? É mano, tem um Mega Rayquaza X Agora eu vou mostrar a vocês a nova carta que eu ganhei Depois de muita luta, velho Vou mostrar... Ó, o Umbriel Eu tenho um Umbriel X também Vocês estão vendo aí, bem da hora Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Opa, chegou Chegou nas cartas do tipo lutador Aqui o meu deck está basicamente tipo lutador Mas porém... Eu vou acrescentar essa pequena carta O Groundor X, mano Ele é muito, mas muito da hora, gente Muito forte E eu vou adicionar ele no meu deck Vamos ver qual é a carta que eu vou tirar Eu vou tirar... Vou tirar esse pequeno lixo aqui E vamos adicionar o Groundor X, beleza? Ah, eu queria adicionar essa carta aqui também Mas... Mas eu só tenho uma dela Então não vale Deixa eu ver o que isso aqui faz Joga a moeda, sai cara Este ataque causará 40 de danos adicionais Ah, então eu vou colocar essa Vou tirar essa Vai, tira essa E coloca esse outro aí, pronto Esse aqui é o meu deck que está sendo formado, tá? Beleza? Esse aqui só tem essas cartas aqui do tipo planta E o resto tudo lutador Treinador E energia, beleza? Nós conseguimos montar agora o nosso deck da filé Vamos salvar aqui Salvar, não vamos permanecer com essa moedinha Tranquilo E agora nós vamos abrir Olha só o que é que eu tenho hoje pra vocês de especial Eu tenho três Busters, galera Eu tenho o Buster XY Conflito Primitivo Tenho o XY Fusão de Destino E tenho o XY Turmo O Revolution Beleza? Vamos abrir primeiro Essa aqui que tem a foto do Ground Muito da hora Vamos ver se a gente tem sorte dessa vez Cruzem os dedos, galera Vamos lá que aqui vai vir pra nós E... Pufo, 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 pufo Pá Pô, sobrou uma carta Ó, eu ganhei um Raidon Boa, o Raidon é bom Boa, boa Um Trapiste também Não gostei de ver esse aqui de espadas Porque não gostei Não gostei dessas cartas não Primeiro Uau, peraí, peraí Vamos com calma Joga uma moeda Se sair cara O Pokémon ativo Do seu oponente Será paralisado Pô, não é bom Mas porém, olha só Eu ganhei as evoluções Bem legalzinho Tá bom Tá bacana Tá bacana Não foi tão... Tão péssimo não, né Vamos agora pra o próximo Buster Vamos ver se eu tenho mais sorte nesse Vamos Peraí Ó, ó Veio duas cartas agora Bom, esse aqui é um Tiglet Uma outra carta do Tiglet Já tem um Feniquim Deixa eu ver se aqui Cara, isso é nesse mundo Essa carta é muito lixo Olha Olha, eu ganhei um novo Zingarde, gente Nossa, eu ganhei um novo Zingarde, mano Eu não sabia que tinha esse tipo de Zingarde, velho Que massa Que massa Que massa Que massa Vamos virar agora essa carta Ah, um Lugia Eu já tenho Lugia, mano Ganhei no meu deck Que eu comprei no vídeo passado, eu acho E ganhei um Snorlax Que eu também tenho Snorlax Beleza, beleza Foi bom Foi bom Foi bom Esse foi melhor Gostei do novo Zingarde Tem que testar ele Que ele veio todo em inglês E agora Vamos testar agora O Turbo Revolution Pacote de Busters Vamos lá Ah, meu Deus O Mewtwo Mewtwo X, velho Ai Olha, olha Olha, veio um outro Snorlax Outro Snorlax Veio o Bridget Tá, procurem seu baralho Por um Pokémon X básico Ou três Pokémons básicos Você é Pokémon X Me coloca isso no banco Em seguida em baralho Olha, boa carta Gostei Boa, boa Tranquilo Gostei dessas cartinhas Vamos virar agora, gente É a última carta Cruzem os dedos aí Porque nós temos que tirar Essa sorte Vamos lá Ah, mano Mas tá bom Tá bom Que esse aqui já vai Pro meu deck Deixa eu ver Esse aqui O Magneton Hum, descarga a energia Ligada de Pokémon Nossa, gente Eu não ganhei Muita coisa boa, não, velho Cara, eu não ganhei Nada X, mano Vamos lá editar Nosso deck de novo Não, deixa assim Deixa do jeito que vai E agora vamos Pra uma partidinha online Vou mostrar pra vocês O tanto de batalha Que eu já ganhei, velho Viu algumas coisas já Comecei desde o início Olha aí Ganhei o pacote de Busters E agora ganhei O Ground O X E agora estamos rumo A esses quatro baús aí Que pode vir Algumas cartas boas Vamos Que vamos, galerinha Vamos testar Nosso Ground O X Que é muito da hora Bom, eu já Já tô sem a vantagem A vantagem já vem Pro nosso inimigo Mas vamos Que vamos Tomara que eu tenha sorte Peraí que tá conectando O jogo aqui Não sei o que demora Essa Vai, joga a moeda O cara Bom, parece que eu vou Ganhar por resistência Não, não Bom, eu perdi Ele vai escolher agora Quem vai ser o Bom, comece comigo Já sei que esse cara Ele é inteligente Ah, ele veio sem Pokémon ativo Então eu vim com Pokémon ativo Vamos começar Os Parangolé aqui Vamos começar Os Parangolé Beleza, beleza Ah, se ele não vinha assim Eu já puxava duas cartas Boa, vamos esperar agora Isso Tranquilo Tranquilo Bom, eu vou receber Mais duas cartas No caso Nossa, velho Ele já vai começar assim Peraí, deixa eu lembrar O que essa carta faz Pra conhecer o card O card de apoiador E o de energia e o reverso Beleza Já vou começar Usando esta carta aqui Vou trazer um card De energia Não Acho que essa aqui Vai dar mais Ah, é um de apoiador Então espera Não, peraí 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 Que eu tô confuso Vem essa mesmo Que eu vou tirar a energia dele Vem Ah, já sei Ó Espera Ah, tem que ser de energia De energia Então vem a energia de lutador Tranquilo 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 Bom, nós estamos indo bem Inicialmente Né Pra o início Nós estamos indo bem Nós não podemos atacar Da próxima Ele já vai poder atacar Da próxima Ele já vai poder atacar Deixa eu ver O que ele faz Com estrela Ele vai trazer Mais três energias Nossa Que Pokémon é esse Que ele vai trazer Que sacrificou Um monte de carta Nossa Velho Ele trouxe um Pokémon X Muito da hora Velho Muito forte Já colocou Vamos dar uma olhadinha Aqui Melimar X Melimar Pokémon Não sei o que ele faz Não vou nem ler Pra quem é pra mim Não se estressar Vai Vai Ele trouxe mais três energias Pra manter Tranquilo 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 Não vamos se estressar Por enquanto Não precisa se estressar Vem o Groudon E vem o Zygarde Boa Trouxemos dois Pokémon Muito bom Muito bom De verdade Muito bom Vamos lá Com 40 Com 40 de dano Eu posso aumentar o meu dano Estamos indo bem Estamos indo bem Nossa Se eu conseguisse A carta especial de energia Que aumenta mais 20 de dano Meu dano já ia pra 130 150 170 de dano Velho Ele já trouxe o Lapras Outra carta boa também Tá Uma cartinha básica Mais uma carta básica Bom E ele tá melhorando lá Uma lama Ardeira Ele lutou pra dormir Vamos lá Sorte gente Droga Não foi sorte Desse Bom Mas Nosso Groudon Tá ficando bom Acorda velho Aí Acordou 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 Pena que Não vou mais poder atacar Caraca Ele já sofreu 80 de dano Se a gente acertar 40 Já era Se a gente acertar Mais 40 de dano O Articuno dele Já era velho Pelo amor de Deus Não põe pra dormir mais não Vem sorte Agora Ele agora Vai começar A equipar O Lapras dele Ele deve ter Alguma armadilha Olha Boa Boa Gente Nós estamos de boa Vai pro Zigar Ah Era pra ter colocado Aulucha 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 Inglês Vai mais 40 Tomou Nós derrotamos O Joguero dele Vamos ver O que ele vai trazer Aí pra gente Ótimo galera Meu Deus do céu Como assim Velho Ah velho Ele já era Sério Eu vou dar 170 de dano Velho A sorte Tá do nosso lado Gente Se a gente ganhar Se a gente ganhar essa batalha Vai ficar muito lindo Olha só Presta atenção Deixa ele atacar O meu Hubshot Ah Tô pra dormir Velho Vai vai Dá um cara Bem bonito Pra eu acordar Vai dar uma surra Ou ele vai atacar ainda Vai o Tasty Dragon Olha ele vai atacar ainda Nossa Ele dá 200 Nossa O cara Foi bom Beleza Beleza Vamos lá Agora Pra o nosso Ground Vamos ver Agora A paulada Que a gente vai Consigir Ah é porque Ah rapaz Ele tem mais fraqueza Vamos agora Pra Laceração Massiva Vai Ground 2 340 De dano Isso é muito Muito Mas muito Top Nós ganhamos duas cartas Muito boas Velho Muito boas De verdade Ele vem com lapas Mano Sério Eu não sei como ele vai conseguir me derrotar Mas essa vitória vai ser muito linda A gente tá indo muito bem galera Estamos indo bem Bem pra caramba De verdade Vamos ver o que ele vai fazer Cara tem que jogar muito agora Pra conseguir rever Nossa Pra conseguir reverter esse jogo Tem que jogar muito E a gente tá dando 170 de dano Velho Isso é muita coisa Mano 1 Aí A gente vai sofrer um daninho agora Um danadinho Vai logo velho Pelo amor de Deus Ah ele trouxe só uma energia Agora ele tá equipando lá O articulo dele Beleza Vamos puxar três cartas Veio boa Veio boa Tranquilo Sabemos que de energia Por enquanto a gente não precisa E vamos dar um adeus Agora pra o Lapras Boa Já foi mais 170 no Lapras Mano Ótimo Cara Eu não acredito Não A gente não tem como perder essa Velho Eu tô muito feliz Sério Tô feliz Pra burro Velho Vai Vai Nossa O nosso deck ficou muito forte Com o Groundor Agora A gente tiver sempre uma sorte De vir uma mão dessa Mano Não tem quem vença da gente Não sei pra que ele tá trazendo Esse Greninja Agora Eu vou acabar com ele Mano Se você não Eu já pedi arrego Mano Pede arrego Vai mané Vai mané Vai mané Não Pelo amor de Deus Eu quero que esse cara Ele veio com 30 de dano Eu tenho 180 Bom Ele precisa atacar com 150 de dano Sério Que ele não tem como atacar com 150 de dano Eu acho que não Aí Filho Lindo A sorte tá Não tem como Não tem como Não tem como Ele vencer de mim Velho Vai ser muito épico Muito Épico Essa vitória Vem cá energia Pô Nosso deck ficou muito bom agora Velho De verdade Galera De verdade Nosso deck ficou muito bom Toma 170 Olha Olha Aquela Vem Você recebeu 150 Ele vai desistir agora Vai Arrega 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 Arregão Desiste logo Você não tem como me vencer Ah Ele vai desistir Sério Ele não vai desistir Caraca Agora é Que Que Valeu Ele me deu 60 de dano Até agora E já era Ele voou Ele vai perder agora Ele vai desistir Olha só Só porque veio o Snive Vamos tirar 60 de dano Para o nosso ground Ou ser Intacto Vamos vencer Intacto Galera Com a 170 Que jogada épica Nós vencemos Com muita diferença Beleza 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 Galera Nós conseguimos Mais uma vitória Olha só Agora vamos para 130 Com mais Sei lá Duas vitórias Três Com mais quatro vitórias Nós conseguimos Esses quatro baús Mas eu não vou gravar Para vocês Só se eu ganhar Depois eu faço um vídeo E vocês vão ver aí Bom está acontecendo Nesse exato momento O campeonato nacional Nos Estados Unidos É você que joga Pokémon Trading Card Game É só clicar aqui Assistir ao vivo E você vai assistir o campeonato No mais pessoal A gente vai ficando por aqui Muito obrigado por tudo Até a próxima Já sabe Deixa seu like Se inscreve no canal E é nóis Valeu